Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Faz um tempinho que estamos aqui distante do canal da DTA Cosméticos, mas estamos voltando e muitas e muitas novidades aí nós teremos para vocês, seguidores, amigos, clientes e parceiros da DTA Cosméticos crescendo com você. Então nós estamos com essa promoção especial, o Alicate 722 profissional da Mundial, aço inox, esterilizado em autoclave, cabo antodeslizante, por um precinho apenas R$ 29,99 para pagamento em dinheiro vindo na loja. E você colocando mais R$ 2,00, você escolhe levar uma parte de cutelaria, ou um desencravador de unha, ou um palito para unha, e também de aço inox, esterilizado em autoclave. Então aproveita, vem para a DTA Cosméticos crescendo com você. Promoção válida enquanto durar o estoque, vindo na loja, na DTA Cosméticos, pagando em dinheiro, crescendo com você. Tchau, tchau!